Pô, mas eu fico chateado porque, sei lá, eu gosto dessas brincadeiras, eu falei, cara, não é à toa que, eu te falei, que tudo quando você chegou aqui, pô, você me deixou muito mais feliz, mais solto, mais colado, cara, e pô, esses dias eu tô sentindo falta, velho, sentindo falta, pode voltar o que era antes, normal, lindo, tal, se em algum momento me incomodar, eu vou te falar igual aquela hora lá, entendeu? Mas agora que eu já sei, que é, sem ser do lado, não é lógico, lógico, não, sei lá, não é lógico, lógico, a gente faz uma conversa com o nosso pai, eu não olho, não fez nada, eu queria dizer essa porra, não é lógico que eu sei, cara, lógico que eu sei, lógico que eu sei disso, pô, não é que eu sei.